E fala galera, beleza? Alex Moro aqui e fala. Efeito Pernanara e aqui ó, que delícia. Eu cheguei hoje cedo aqui ó, cara, essa, essa, essa aqui ó, é a máquina de, deixa eu ver se consigo dar foco nela, ó lá, ela é a máquina de imprimir dinheiro, é a máquina da casa da moeda, só que da casa da moeda do Marketplace. Eu adoro essas etiquetinhas, eu adoro, eu sempre brinco que é a máquina de imprimir dinheiro, tá, porque cara, ó só, isso aqui é muito bom, cada vendinha dessa aqui, pra mim, é um dinheiro, isso aqui é da B2W, ó, tá, a gente usar a B2W entrega, é como se fosse o Mercado Livre coleta, beleza? Eu quero te falar como que eu venho crescendo mês a mês e qual o principal ativo que você tem que se ligar. Deixa eu colocar minha câmera aqui, bom, já coloquei minha câmera aqui, agora vou me posicionar, legal, já coloquei minha câmera aqui, vou dar um zoom aqui, beleza? Bom, eu quero te falar o principal ativo, mas antes, se inscreve no canal e clica no sininho pra você ser avisado, porque aqui tem vídeo todos os dias. Um dos principais ativos, eu só sempre falo, que pro empresário, pro e-commerce principalmente, o teu principal ativo, você tem que fazer a roda girar. Esse ambiente aqui, o meu e-commerce, a roda gira sozinho já. E qual o meu trabalho? Na verdade esse trabalho até passei pra outra pessoa, mas qual o teu trabalho? O teu trabalho é encontrar produtos vendáveis. Tem muitas pessoas que se estagnam no faturamento e depois vai caindo, porque nenhum produto perpetua pra sempre, nenhum produto vai vender pra sempre, tá? Quem vende, quem faz campanha no Facebook sabe, você faz uma campanha, ela performa hoje, mas ela não performa pra sempre. O produto é a mesma coisa, você tá ganhando muito dinheiro com o produto hoje e você se acomoda. Errado! Errado! Desculpa gritar aqui, cara, isso caiu que isso entra na tua cabeça, mas é errado, porque o produto ele vai cair a performance uma hora, o produto vai parar de vender uma hora, o teu trabalho, o teu maior ativo é encontrar produtos vendáveis. E eu vou te passar algumas dicas de você encontrar produtos vendáveis. Então qual o meu trabalho? Hoje, vamos pegar a minha realidade, eu tenho estoques, eu tenho relacionamento com fornecedores, então o que eu faço? Eu abro o leque dos produtos que tem nos meus fornecedores. Por exemplo, eu tenho um fornecedor que tem mais de 5 mil itens e eu só vendo 200 desses 5 mil itens, eu vou lá, como eu tenho um relacionamento, eu pego com ele 500 itens consignados por uns dois meses, faço uma notinha com ele, às vezes até pago e depois eu devolvo, caso não me placa, ele me dá de crédito. Grandes sacadas nesse vídeo, hein? É experiência de quem faz na prática. E aí eu vou alcançar nos itens, então eu abro a minha gama de produtos, eu abro pra 500 produtos, mil produtos e aí eu descubro aqueles 3 ou 4 ou 5 itens de giro, que vão vender todo dia. Eu faço o anúncio padrão básico deles e se vender no anúncio porco, por assim dizer, legal, eu já sei que achei um produto vendável. Aí eu vou e faço o meu padrão FIFA naquele anúncio. Então, essa é uma das estratégias que eu uso pra aumentar hoje a minha gama de produtos que eu já tenho um relacionamento. Mas Alex, eu não tenho um relacionamento, como é que eu faço? Então presta atenção, vou até me aproximar aqui da câmera pra te contar, ó, presta atenção. Se você não tem produtos, o que você deve fazer? Eu sempre falo que você tem que usar a tática do representante comercial. Como é que funciona? Você vai em uma loja que tá perto de você, na tua cidade, uma loja mesmo, e pega todos os produtos dela pra vender, ou de repente você vai e busca algum vendedor na tua cidade que vende no mercado livre, isso eu já mostrei como fazer no 0 a 30, galera. E aumenta a gama. É simples, você pode trabalhar com o produto que o lojista trabalha na tua cidade, só pra você encontrar um produto vendável. O importante é você abrir a gama de produtos sem botar dinheiro. Eu quero esse vídeo aqui, é mais pra te dar uma dica de como você pode encontrar produtos, qual o teu maior ativo, na verdade, qual o teu maior ativo que tem que encontrar produtos vendáveis, porque nenhum produto perpetua pra sempre. Legal? Fala pra mim, você, comenta aqui, você tem feito esse trabalho? Você tá ligado nesse ativo? Ou você tá prestando atenção muito com a encomenda, se tá saindo certa pro correio? Ou se você tá respondendo muita reclamação no mercado livre? Ou se você tá jogando muito joguinho no celular? Você vai morrer. Eu digo assim, tua empresa vai morrer se você não estiver ligada, ligado no maior ativo. Esse é um dos maiores ativos que você tem que se ligar, porque a corda, a água, aperta pra todos. E quem tiver com esse ativo sempre girando, você vai ter sempre produtos na veia do teu negócio, passando pela veia do seu negócio. Beleza? Então deixa um comentário se você tá ligado. Ou Alex, você me ajudou com esse ativo. E se você gostou, clique em curtir. Beleza? Ó, aqui embaixo, minha equipe deixou dois vídeos pra você assistir. E aqui no meio tem a minha carinha, caso você não seja inscrito no canal. Espero que você tenha gostado e ó, assista um desses dois vídeos, porque aqui tem vídeo de qualidade todo dia. Eu te vejo no próximo vídeo.